Olá, boa noite. 18 horas e 30 minutos e está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Logo depois do radar a gente começa e vai até às 7 horas da noite para tratar de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário. Tratar, quando eu digo, é para responder os questionamentos de vocês, tentar esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um desses problemas. Está bem? Direito de família, por exemplo, vocês vão esclarecer sobre as questões relativas a heranças, divórcio, pensão alimentícia, essas coisas todas que o direito de família nos apresenta. Direito do consumidor, que hoje, por sinal, é o Dia Internacional do Consumidor, vocês vão reclamar sobre os fogões que estão estragados, geladeira que não funciona, aliás, geladeira que não gela, não adianta nada, né? Que nem relógio que atrasa, não adianta, como se dizia em São Gabriel, né? Então, está bom. Vocês podem mandar perguntas para esses endereços que estão aí na tela que a gente está colocando. Para o telefone, que é o 3230 1530. Para o nosso e-mail, que é consumidor em pauta, tudo junto, arroba TVE.com.br. Para o nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então para a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor em pauta. Está bom, gente? Perguntem, mas perguntem sem constrangimento. Façam todas as perguntas. A gente sempre vai ter alguém aqui para responder as perguntas de vocês. Como no caso hoje, nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, a doutora Solange Guinteiro, que é, além de advogada, é professora universitária. Boa noite, doutora Solange. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem. Meus agradecimentos, mais uma vez, o convite a esse programa que a audiência cada vez melhora. A gente traz aqui as pessoas que a gente sabe que o telespectador pode confiar e pode perguntar que sempre vai ter uma resposta positiva. Está bem? Aliás, eu sempre digo, quando a pessoa não entende muito a resposta, não ficou muito consciente, liga de novo, pergunta de novo, não tem problema nenhum. A doutora Solange tem uma paciência inexplicável. Está bom? Está bom. Vamos lá para as perguntas, doutora Solange? Vamos, vamos. Vamos lá, então. A primeira pergunta é da telespectadora Fátima e ela mora na cidade de Guaíba. Fátima. O pai do filho dela faleceu faz 10 anos e deixou uma herança, mas ainda não foi aberto o processo para ter acesso a esse dinheiro. Como o filho da dona Fátima pode fazer para conseguir dispor desse dinheiro que está lá ainda, que não foi aberto o inventário? Bom, ele, para dispor o filho, se for menor, a gente aí no questionamento não refere se é menor ou não. Se for menor, ela representa, certo? Ela pode postular a abertura do inventário judicial. Ela, inclusive, hoje, no nosso ordenamento jurídico, no Poder Judiciário, se não tem condições financeiras, eles permitem o pagamento ao final das custas, despesas, impostos, relativamente a isso. Então, ela pode constituir um advogado, se ela não tiver condições financeiras, pode pagar a custa final. Ela tem o direito de postular a herança do seu filho. Claro, de repente está precisando, não é? Isso. E ela fala em dinheiro, né, no questionamento, se eu não me falo em memória. Se for só dinheiro, ela pode, inclusive, pedir um alvará judicial para levantar o dinheiro. Claro, vai ter que relacionar todos os seus herdeiros, se tiver legatários, seus sucessores em si. Claro. Mas ela pode postular a ela, o filho, ter o direito de buscar o seu direito à sucessão. É, se estiver precisando, não é, dona Fátima? Vai lá e pergunta lá, está aí o que a doutora Solange explicou. De repente, se tem um alvará aí, pode pegar. Se não pegar tudo, pode pegar uma parte, quem sabe, né? É, inicialmente, se for só dinheiro, pode se postular através de alvará. Mas se for bens, aí o juiz só permite através de um inventário. A abertura do inventário. Como ela fala um filho e faz 10 anos, hoje temos, inclusive, um inventário extrajudicial. Mas aí tem que ser todos maiores e capazes, que se pode fazer através de um tabelionato. A próxima pergunta é do Pedro Paulo de Oliveira. E como eu disse ontem, eu expliquei aqui para vocês, a gente, antes do programa, conversa um pouco com o advogado que está presente sobre as perguntas que a gente já tem aqui, que ficaram da semana que passou, tá? E essa é uma pergunta que envolve um profissional também. A doutora Solange tem um cuidado muito grande quando trata esse assunto. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer a pergunta e ela responde, tá bem? Senhor Pedro Paulo de Oliveira, que moro em Porto Alegre, diz que hoje faz 5 anos do falecimento de minha esposa e ainda não saiu o alvará para vender ou trocar meu imóvel e o carro. Minha filha tem 15 anos, recebi um alvará em dezembro para vender o carro, mas achei um absurdo, pois preciso do carro para levar minha filha na escola e para transportar as doações que carrego. Passei para o nome da minha esposa todos os bens, imaginando que eu poderia falecer primeiro. Gostaria de saber o que posso fazer. Bom, inicialmente, pela própria pergunta, pelo próprio questionamento, o que se constata é que ele já tem advogado. Se ele já tem um alvará em mão, significa que ele já tem um advogado constituído, um defensor, um assessor jurídico. Então, eu me permito, tendo em vista que eu não conheço os fatos do processo, opinar no que o colega está fazendo, seja defensor, seja advogado ou assessor. Então, eu me permito, neste momento, em razão da ética profissional, não opinar se era o momento de tirar o alvará, se não era, o que ele teria que fazer. A sugestão que se dá aqui é conversar com o seu próprio advogado, seu constituinte, e verificar como é que sai um alvará, de repente, se ele não quer vender o veículo. Então, isso é importante, ter um diálogo com o seu profissional. Esse profissional deve ser o profissional da confiança dele, mas não retrata muito bem aqui o tipo de confiança que ele tem. Às vezes, há um constrangimento de questionar o seu profissional, mas no momento em que tu constitui alguém, tem que tirar todas as dúvidas e dizer, olha, eu não quero nem vender esse veículo. É inventário, inventário em princípio, não é litigioso, a não ser que tenha postulado também. Não conhecer os fatos e o processo em si fica difícil, né? Fica difícil. De se questionar e se posicionar nesse momento. Tá bom, Pedro Paulo? Qualquer coisa, manda uma outra pergunta para a gente aí, com mais esclarecimento, mais dados que a gente vai tentar te ajudar. Tá bem? Eu estou com a voz, assim, meio prejudicada, porque eu estou usando um medicamento para um problema que eu tenho de... Ah, bronquite, coisa de velho mesmo, né? Não, não é coisa de velho, é coisa de D, data de nascimento. É, data de nascimento, é, pois é. Vencida já há muito tempo mais, então eu uso um remedinho e me deixa, às vezes, com um probleminha. O Marco César, que mora na cidade de Canoas, conta que o pai faleceu e tinha dívidas no cartão de crédito e um empréstimo bancário. O Marco César quer saber se isso é anulado com a morte do pai dele ou se ele tem que pagar ou se pode negociar as dívidas. Bom, nós temos duas situações em relação ao cartão de crédito. Cartão de crédito, vamos estender isso aqui, financiamento de veículo. Quando a gente contrata, a gente sempre tem que... Se nós tivermos seguro, quito. Quito. Sem problema nenhum. Mas se não tiver seguro, aí o que os credores, né? Passa a ser os credores, aí o cartão de crédito, qualquer tipo de empréstimo, ele vai buscar na herança. Se tiver herança, aí entra dentro da legítima de cadeirneiro o valor, né? Vai cobrar da herança. E se não tiver bens, ou seja, seu inventário negativo, não tem de quem cobrar. Aí fica a dívida, pode até prescrever se for o caso, mas eles não podem pagar porque eles não receberam a sua legítima hereditária em razão à herança. Então, o que acontece? Quando alguém morre, os seus bens ficam para pagar as dívidas. Se não tivermos bens, não tem como pagar, certo? E a gente sempre diz assim, tem o ativo e o passivo numa herança. O ativo são os valores e o passivo são as dívidas. Então, pagas as dívidas, se divide o ativo. Acho que fui bem professora. Eu recebi uns 100 mil, tenho 10 mil de dívidas, sobe uns 90, divido uns 90 e pago uns 10. Isso, inclusive os credores, eles podem se habilitar no inventário. Claro. No inventário judicial, se for o caso. Eles podem, se não tiver judicial, vai ser um extrajudicial. E para ter o extrajudicial, precisa-se de todas as negativas relativamente à herança do sucessor, do herdeiro. Tá bom, Marcos? Então, vai tentar te esclarecer bem sobre isso aí, ver o que é, se teu pai deixou alguma coisa aí, primeiro vai ter que pagar as dívidas. Se não, vai ficar aí para as calendas, não é? A dona Jussá mora em Cachoeirinha e ela conta o seguinte, o pai do meu filho paga uma pensão de 18% sobre o salário que ele recebe e que hoje corresponde a 180 reais. Fiquei sabendo que ele ganha bem mais do que recebia quando fizemos o acordo. O que devo fazer para que ele aumente o que paga para o filho? Bom, ela pode entrar como ação de revisão de alimentos, que os alimentos eles nunca fazem coisa julgada, ou seja, seja, para sempre, para quem é leigo no assunto, pode entrar com a ação de revisão de alimentos e postular a majoração dos alimentos, sim. A única coisa que fiquei em dúvida, os 18% é sobre o salário dele ou sobre o salário mínimo? Ela não esclarece? Ela diz assim que sobre o salário, é, sobre o salário, acho que é 18% sobre o salário dele. É, porque hoje 18% daria, qual o valor do questionamento mesmo, em torno de... 180 reais. É, mais ou menos, é mil reais, né? É, quase mil reais. Então, significa que ele paga a pensão sobre o salário mínimo, né, se dá 180 reais. Ela pode, inclusive, se for o que se ele tiver vínculo empregatício, ela pode, inclusive, antes mesmo de entrar com a ação de revisão, postular que se incide os 18% sobre o salário dele, né? Isso ela tem que fazer lá no juízo. Sim, sim, perante o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é que tem que esclarecer isso e dar um novo valor. É, porque parece que ele está ganhando mais, então, é que a pensão de alimentos funciona assim, ó. Se pagar 18% sobre os vencimentos ou 18% sobre o salário mínimo quando está desempregado, se não é desempregado, é sem vínculo empregatício, os 18% é sobre o que ele ganha. Se isso ficou estabelecido, por isso que, na hora do questionamento, a gente responde em dois viés, né? Se ficou 18% sobre o que ele ganha, ela vai até o processo anterior, pede o que seja pedido de ofício onde ele está trabalhando e desconta os 18%. Mas, pelos valores trazidos aqui, parece que é sobre o salário mínimo. Então, ela pode, sim, pedir a revisão de alimentos com a baixa oração dos alimentos, tendo em vista que ele está ganhando mais. Eu acho, já sou da seguinte opinião, doutora Zolange, que eu... E qual é a sua opinião? Não, a minha opinião é que pai que passa a ganhar mais tem quase que obrigação de pagar mais para o filho. Ah, essa é a minha também. É, não? Essa é a minha também. Pois é, porque às vezes a pessoa... O que adianta se esconder e ficar com dinheiro, está prejudicando o filho? Bom... É, são os requisitos dos alimentos, né? A necessidade da criança, que não precisa nem comprovar, e a possibilidade do pai em pagar, que é o que parece aí nesse questionamento. O que acontece muito também, doutora Zolange, estou esticando um pouquinho a conversa nessa pergunta aqui. É, em relação aos alimentos. É que tem muito pai que acha que, ah, estou dando dinheiro para aquela mulher, quando não é para ela. Não é, é para a criança. É para a criança. É para o filho. É claro. Não sei se é criança, pode ser infante, adolescente. Claro, lógico. O filho pode ter direito a receber até os 24 anos, se estiver estudando, e eu acho muito boa essa posição dos nossos tribunais, porque é algo que incentiva eles a estudarem, inclusive, né? E ir à frente. Bom, vamos lá então. A Giselda mora na cidade de Viamão. Vivo com uma pessoa faz três anos. Não somos casados, nem temos contrato de união estável. Ele é proprietário de uma casa e eu gostaria de saber se tem o direito nesta casa caso ele venha a falecer. Ele não tem filhos. Bom, vou responder sobre dois viagens. Se fosse a senhora, já ia regularizar a situação. É. Até provar que tem união estável fica mais difícil. Então, assina um contrato, não precisa ser um contrato perante um tabelionato de união estável desde que iniciar. Se ele não tiver ascendentes, descendentes e também não tiver outros sucessores, que a gente diz os colaterais, que são os irmãos, se os irmãos morrerem, os sobrinhos, ela terá direito à integralidade da herança. Mas, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele, isso tem um artigo lá no Código Civil que refere isso, né? Inclusive, a companheira divide com os filhos, havido no casamento, fora do casamento. Declarou recentemente que esse artigo é inconstitucional. Por isso que eu disse inicialmente que ela comece a regularizar. Porque depende quando ele morreu, quando iniciou a união estável, quando ele for falecer, de como as coisas estão naquele momento. A gente chama no direito, have, sit, stand, como as coisas são hoje. Então, é importante regularizar a situação aí, para que ela não sofra ou a posição venha se modificar em relação a essa referência da sucessão dos companheiros. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora aqui, minha. Não, se eu não souber, se eu estou perguntando... Tá, certo. Os dois vivem praticamente na união estável, mas embora não seja oficializado. Se um deles disser assim, eu não quero fazer nenhum documento, pode? Que tipo de documento? Então, esse documento da união estável. Ah, pode, pode. O que a gente refere? Se me procura como advogada, como assistência judídica que a gente dá na universidade, nós vamos buscar toda aquela prova, todo aquele relacionamento que tiveram. Nós vamos ver quando é que foi adquirido o imóvel, se houve ajuda ou não, porque não precisa trabalhar para haver ajuda, só a união entre eles, a gente já consegue comprovar. Claro que aí fica mais difícil através de uma comprovação, documentação, tem uma série de fotografias, aqueles cheques que eu já tive no meu escritório, um milhão de beijos, um milhão de... Sim, tudo aquilo é prova material, prova documental que se busca para comprovar o relacionamento, fotografias, então tem todo um período de quando iniciou. O mais difícil sempre, nesse tipo de processo, é quando iniciou. Por quê? Porque a partir do momento que iniciou a união estável, começam-se os seus efeitos, seus efeitos financeiros, inclusive. É viver... Não, junto não é muito fácil, não é bom. Diz que entre dois já é difícil, imagina, às vezes quando tem mais gente. O senhor Geraldo mora na cidade de Triunfo. Triunfo. Estou em vias de me separar, porém moramos num imóvel do governo. Eu trabalhei para o governo federal e estou com o processo de aquisição do imóvel. Gostaria de saber quem deve sair da casa em caso de separação. Não temos filhos menores. Olha, em princípio, ele está, pelo que eu entendi, ele está adquirindo o imóvel. Sim, que era do governo. Isso. Eu não sei se eles estão em litígio. O que eles moram, pelo que eu referi aí, é o que eles... é do governo, que ele possibilita, em função do exercício da sua atividade, de não pagarem nada e estarem lá. Isso. E ele está comprando outro. Me parece isso, não? Não, ele está comprando o imóvel, ele disse que era do governo. Acho que não, que não pode. Se é do governo, não pode comprar. Estou com o processo de aquisição do imóvel. Pois é, ele disse que do imóvel, vocês... Bom, se eles estiverem em litígio, como eles são casados, né? Quem vai sair do imóvel, eu realmente não sei. Se tem litígio, estão brigando. Ele tem condições de sair e pagar, porque esse imóvel, ele só tem direito de usar e não pagar aluguel. Nós temos alguns casos aqui em Porto Alegre também, que já tive, né? Foi em função dele ser funcionário público federal, que aí eles possibilitam utilizar imóvel sem pagamento. Claro, tem que ter uma manutenção, uma série de coisas. Então, por isso que eu acho, esse imóvel não é que ele está comprando. Acho que ele está comprando um outro imóvel. Mas esse, em relação ao casal, né? Pode até estar deixando, porque se são casados, ela pode continuar residindo no imóvel do governo. Existem requisitos para isso, né? Se ele se divorciar e lá ela continuar. Mas eu não sei quem é que tem que sair. Em princípio, teria que ser ela, porque ele tem a BNES, mas eles são casados. Se eles são casados pelo regime da Comunhão Universal, os dois têm essa BNES. Isso é complicado, hein? Muito. Geraldo, quem sabe, tudo manda nos explicar direitinho de que imóvel é esse. É, no governo acho que não, porque a gente tem... De dados, não é, doutora Solange? Isso, é. Eles não alcançam o que eles postulam em razão do questionamento. É. O senhor Celso mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele teve um relacionamento e tenho uma filha menor, para a qual pago 30% do meu salário. Atualmente, sou casado e minha esposa está grávida. Como ganho apenas R$ 1.900,00, não terei condições de seguir pagando o mesmo valor para a minha filha. E ele quer saber o que ele deve fazer. Bom, ele tem que postular uma ação de revisão de alimentos para diminuir. Tendo em vista que a família dele aumentou, ele tem todas as condições de pedir uma revisão de alimentos em relação à filha que ele já vem pagando. Isso, nossos tribunais aqui aceitam muito bem a lei também de alimentos. Ele pode entrar com a ação revisional, pedir para redução, em razão de que a família cresceu. Porque quando ele fez o acordo esse de 30%, né? 30%. Isso, quando ele fez esse acordo de 30%, ele só tinha essa menina como filho. Então, perfeito. Mas agora ele pode sim pedir uma redução de alimentos, em razão de ter aumentado a família. Sim, a mulher dele está grávida, daqui a pouco tem uma outra criança, né? Por mais que a mãe grávida também deve exercer atividade, que hoje eu acho que quase todos nós exercemos atividade, ele tem sim o direito de pedir uma revisão de minoração dos alimentos. Aí, no caso, só em relação ao percentual, né? E ele tem que provar alguma coisa? Tem, tem que provar com a certidão de nascimento de que ela está... Ele pode até postular agora a revisão, que ela está grávida, com certidão de nascimento, a família aumentou, não tem condições de suprir. Os alimentos, eles têm dois requisitos, assim, ó. São lineares, possibilidade e necessidade. A possibilidade dele aí diminuiu, ele mostra quanto que ele ganha e um filho sempre é um custo mais. Ela está grávida aí. Sempre é um custo a mais. E que custo? E que custo, é. Em certos casos é um custo muito grande até. Mas é bom o filho, né? É, maravilhoso. Eu gosto muito dos meus filhos. Eu também. E os meus netos também. É, são maravilhosos. Eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar lá também, se Deus quiser. A dona Marina mora na cidade de Santa Maria. Estou em processo de voto que está no fórum. Inicialmente, o processo é amigável. Mas como não estou satisfeita, gostaria de trocar para litijoso. E ela quer saber o que ela deve fazer. Bom, primeiro procurar o advogado. Se já existe um processo, já começou a procurar seu advogado e referir tudo isso que só está referindo no seu questionamento. Porque existe um consensual, ela diz que não está gostando disso, né? Que não está concordando com algumas cláusulas. Aí tem que verificar o que realmente aconteceu e o que ela não está concordando. Porque aí existem efeitos. No momento em que o divórcio é ajuizado e se já transitou em julgada a decisão, aí fica difícil. Ele fez coisa julgada. O que é coisa julgada para o nosso telespectador, aquele que não estuda direito, né? É aquilo que já se perfe... 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 Tibilizou. Ô, palavra difícil, né? Perfe... Ela... É aquilo ali, então. Então, se foi um acordo consensual e não há nenhum tipo de ato ilícito, alguma coisa forçada, uma coação e por aí, em princípio ele está valendo. Está valendo. Então, por isso que é importante ela conversar com o seu advogado, ver o motivo pelo qual não está concordando com o consensual, né? E quer que transforme em litigioso. Isso já não terminou. Não podemos fazer de repente, agora não quero mais consensual, quero litigioso. Nós temos que ter os nossos motivos e também, dentro da própria norma processual, verificar se há possibilidade, né? Claro, se de repente tem um ato que foi realizado lá, podemos desconstituir esse ato, sim, mas não nesse divórcio, por um outro procedimento que a gente chama de ação recisória, né? Que é um outro... Está havendo só? Isso. Para rever, né? Alguma coisa que tenha sido ilícito. Ah, e divórcio é uma coisa séria, né? Porque são duas pessoas que estão se separando. É um envolvimento grande, né? Numa série de coisas. Sim, sim, sim. Nós temos envolvimento do vínculo, dos filhos, se for o caso, ela não refere. Se tiver filhos, alimentos. Se tiver filhos, alimentos, regulamentação de visitas e patrimônio. Então, tem todo um contexto. Por isso que a sugestão que se dá é que ela vá conversar. A sua constituinte, o seu constituinte. A dona Débora mora na cidade de Alvorada. E ela disse o seguinte, o pai da minha filha deseja pagar pensão alimentícia para ela. Ah, que bom. Acontece que ele está desempregado e vive de trabalhos esporádicos. Qual o mínimo que ele tem que pagar de pensão? Olha, os juízes têm fixados nessa minha saranda, seara jurídica aí, quando ele não tem vínculo empregatício e é um prestador de serviço, eles estão fixando entre 30% e 40% do salário mínimo. O juiz já defere, assim, quando não se constata um vínculo empregatício em relação ao devedor. Então, é isso, mais ou menos, que ele vai ter que pagar. Isso, 30% a 40% de salário mínimo. De salário, de pensão, de alimentos. Doutora Solange Guinteiro, tive o prazer muito grande de conversar com a senhora, o nosso tempo se esgotou. Já, que rápido. Falamos bastante, né? Mas falamos bastante. Falamos bastante. Resolvemos bastante esse assunto das pessoas aqui. Isso aí. Muito obrigado, volto sempre. Eu que agradeço. Boas aulas. Me chame que eu estarei aqui. Tá bom. Doutora Solange vai à Brasília esse mês, então, tomara que ela não fique lá de presidente da República. Mais ou menos, quem sabe? É, tá certo. Tá bom, muito obrigado, doutora Solange. Vocês vão ficar agora com o programa Panorama. Eu estarei de volta amanhã às seis e meia para tratar aqui de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.